aí variz na sessão comunidade tem um tarado solto vambora vou arrumar essas coisas que foi papi? a gente sabe? que tem um tarado solto aqui na comunidade vamos entrar para dentro pelo amor de Deus pisar para essa régua você está com medo disso papai? você está com medo disso no tarado? não, você sabe? eu fiz conguifu pai eu não abraça a cobra nele pai eu não abraça a cobra nele pai te ajeite não, que coisa feia te ajeite papai, eu sou faixa preta e conguifu pai faz assim papai, fecha a porta que coisa feia bota a cobra não, te ajeite Naldo não, papai vou tirar a janela aberta tomara que ele entre e pule e vai lá para o quarto hahaha 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 então